É pessoal, se tem uma coisa que sempre falta nessa família Bolsonaro, é o chamado senso de ridículo, né? Mas vamos a um adendo histórico aqui pessoal, aqui do meu canal. Lá em 2016 eu fiz esse vídeo aqui, né? Sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Ele queria sobre um projeto de lei dele de criminalização do comunismo, né? E o que eu disse naquela época, né? Que o Brasil estava em crise do jeito que está agora, né? É o que eu vou dizer agora também. Vai trabalhar, Eduardo Bolsonaro. Vai trabalhar, cara. Para de falar merda. Para de falar bobagem. Para de falar besteira, cara. Tu foi eleito com 1 milhão e 800 mil votos no estado de São Paulo, sendo que tu não tem, até onde eu sei, tu não tem residência fixa no estado de São Paulo. Agora, tu foi eleito o deputado mais votado da história do Brasil. Não sei como que depois de tanto besteirol, o povo de São Paulo te elegeu com mais de 1 milhão e 800 mil votos. Depois dessa proeza, né? Depois dessa proeza daquele vídeo lá de 2000, daquele projeto de lei lá de 2016 sobre criminalização de partido comunista, né? Coisa que não tem nada a ver dentro do contexto dessa crise em que nós vivíamos naquela época em que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo sabe a história da história da cratera que caiu lá em São Paulo, né? As obras do metrô lá na marginal, se não me engano, marginal do Tietê, né? Aí o gênio da engenharia Eduardo Bolsonaro disse a seguinte frase que eu vou mostrar para vocês aqui. Procuro sempre contratar mulheres, mas por qual motivo? Interroga. Homem é pior engenheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser melhor. Escolha sempre o melhor profissional independente de sua cor, sexo, etnia, etc. Aí ele bota aqui imagens da tragédia lá das obras do metrô em São Paulo. É como eu falei, pessoal. A Câmara dos Deputados deveria dar ao Eduardo Bolsonaro alguma coisa para ele fazer, né? O problema dele é falta do que fazer, é tão vagabundo quanto o pai. Não trabalha. Trabalhar que é bom para o Eduardo Bolsonaro, simplesmente não está no vocabulário dele. O problema é porque ele quer se reeleger, deputado, né? Ele quer se reeleger e é com esse tipo de discurso aí que ele se reelege. Porque, infelizmente, tem jumento para votar em Eduardo Bolsonaro nesse ano, nas eleições parlamentares desse ano, né? Pode ter certeza que, a partir do mês de junho em diante, vocês vão ver a quantidade de asneira que vai sair daquele congresso. De deputados bolsonaristas falando as piores, pagando os micos mais ontológicos que vocês possam imaginar. De ir associando mulheres a isso, àquilo, né? E, infelizmente, as mulheres bolsonaristas vão votar nele, né? Infelizmente, aliados, milhões de mulheres que votaram nesse governo atual vão votar nele, né? Tudo indica que ele vai se eleger deputado em cima desse prestígio que o pai tem junto a 25% da população brasileira, né? Que consegue, que se identifica com esse tipo de discurso, né? Com esse tipo de narrativa que não é aquilo, que é aquilo que você sabe que não condiz com a realidade, mas condiz com a realidade que você gostaria que fosse, né? Que essa é a realidade que o bolsominion queria que fosse, né? Um mundo onde não existe, por exemplo, aquecimento global, onde a cloroquina funciona pra covid, a vacina não funciona, onde, onde mulheres deveriam estar na cozinha, trabalhando, é, lavando a louça, lavando a roupa, fazendo a comida pros seus maridos, né? Onde mulheres não tem que estar ocupando cargo algum, e infelizmente, mulheres que se identificam com o bolsonarismo, que não vivem na cozinha, né? Que não estão o tempo todo na cozinha, estão trabalhando, dando duro, é, é, que estão trabalhando, seja como engenheira, seja como médica, seja como parlamentares, parlamentares vão votar nesse sujeito, né? Porque se identificam com o bolsonarismo, porque é aquela coisa, ele é conservador, ele defende isso, ele defende aquilo, essa pauta também é minha, então, é basicamente dessa maneira que a família Bolsonaro consegue se reeleger. É dessa maneira, esse, isso aí, por incrível que pareça, é discurso eleitoreiro, tá? Ele quer chamar atenção, é, é, ele, ele adora ser repudiado, discursos de repúdio, mas ele quer chamar atenção, isso aí é discurso eleitoreiro, porque ele vai, porque ele quer se candidatar, ele quer atrair aquele conservador e aquela conservadora, que apesar de não ser uma mulher que, que apesar de não ser uma mulher que fica na cozinha, vota nele, né? E ele quer que toda mulher volte pra cozinha, é isso que o Eduardo Bolsonaro quer, é isso que ele quer, discurso, polêmica, porque trabalhar que é bom pra ele não funciona. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo dia, se inscrevam-se no canal.